Então, se baseando nesse nosso questionamento sobre a realidade, as pessoas especulam, né? Porque acho que começou a chegar nesse questionamento porque a gente começou a simular muito bem em videogames, em mundos complexos. Às vezes, quando eu estou jogando no GTA, cara, o GTA último, acho que é o 5 que saiu, né? Eu fico besta, cara, de ver como funciona aquilo. É semáforo que funciona, é avenida que funciona, carro e pessoas. É um mundinho simulado ali. Entendeu? Então, a partir disso, as pessoas começaram a pensar, por que não o universo também poderia ser uma simulação? E a física quântica também só ajudou isso, né? Porque com aquele papo de que o observador influencia no negócio... Exatamente. Por que não? E se esse universo é renderizado a partir do momento que a gente começa a estudar ele? Começa a ter telescópio melhor? Ah, renderizou essa parte. Exato. Eles estão indo mais longe? E nada existe, só vai existindo porque a gente está chegando mais longe. Exatamente. Por conta da superposição quântica. É. Tem uma partícula que ela só se define a partir do que o observador faz a medição dela. Ela está aqui e aqui, né? E ela só se define ou se está aqui ou está aqui. Quando você olha, ela está aqui. Exatamente. É o lance do gato lá de... De Schrodinger. É. E o videogame é assim. Por exemplo, você vai jogar Super Mario. Aí o Super Mario tem um mundo gigantesco, só que o computador não vai renderizar todo aquele mundo de uma vez. Não tem porquê. É só onde você olha. É. Onde você está, ao redor... Exato. E o resto não. Que fica ali em suspenso, que nem as partículas subatômicas. Então, por isso que as pessoas começaram a fazer essa associação. Por que não? Aí tem até um cara, um grupo de cientistas, na verdade, que estão querendo fazer um experimento para testar se a gente está vivendo numa simulação ou não. Como? Eu acho que eles vão fazer um experimento da dupla fenda, só que eu não lembro qual é o princípio que eles vão usar. Mas eles vão fazer um experimento tipo esse. Eu lembro que eles vão usar, tipo, duas câmeras e dois computadores para tentar medir. E, tipo, deixa eu ver se eu lembro. É um negócio bem complexo. Eu sei que, tipo, um computador vai medir o que você observou, a partícula colapsando, e o outro vai medir a partícula antes de você observar. Aí um dos computadores vão destruir para tentar bugar a realidade. Entendi. Uma coisa assim, para saber, tentar pegar ali alguma assinatura do que a gente está no mundo simulado. Caramba. Mas as pessoas falaram, alguns críticos desse experimento falaram que, ah, o que eles vão conseguir provar é o que já foi provado no experimento da dupla fenda. Entendeu? Que a partícula, ela se colapsa quando ela é observada. Então, mas é uma coisa muito instigante, porque a gente sabe, eu costumo falar que a gente começou a tentar entender o universo muito recentemente na história do planeta. ou na história até do universo. O universo tem 13,8 bilhões de anos. E o Homo Sapiens está na Terra há um pouco mais de 150 mil anos. E a gente começou a mandar sondas para o espaço muito recentemente. Quantos anos? Ó, a gente começou a mandar emissões de rádio para o espaço há 125 anos. Caramba. Entendeu? Então, a gente tem uma tecnologia muito recente. A gente está no último segundo de toda a história do universo. É. Entendeu? Então a gente não sabe nada. A gente começou a colocar o pé num grande mar que é o universo agora. Então, tem gente que fala que essas teorias são teorias selvagens, né? Mas eu acho que é interessante especular, porque é a partir da especulação que a gente começa a elaborar algumas teorias e que depois elas são comprovadas. O buraco negro, por exemplo, quando ele foi idealizado, não tinha evidência de que ele existia. E como que alguém pensa numa coisa tão bizarra sem ter nenhuma comprovação? Como que chega num... É, eles vão fazendo as equações e as equações vão fazendo algumas previsões. né? Aí ele falou, nessa situação específica se juntar muita gravidade ou objeto com muita massa vai virar um buraco negro e tal. Essa é o resultado da minha equação. Se isso vai acontecer, eu não sei. E aí, posteriormente, nosso equipamento vai evoluindo, a gente vai conseguindo chegar cada vez mais longe no universo e vai comprovando, ó, aquela teoria que foi vista, que foi elaborada há não sei tanto tempo atrás, pô, realmente confirma. Buraco de minhoca já foi confirmado? Esse ainda não. Ele é previsto também pela relatividade geral, só que, até o momento, a gente não viu nenhuma evidência de que ele existe. E aí e aí Obrigado.